Mãe, eu não sei porque eu mento no Twitter ainda cara, não sei se eu me marco nessa espera Meu Deus do céu velho, ai meu QI já tá negativo, tá ligado, faz tem, tipo se eu respondo uma p... Mano, deixa quieto, ai caraca Seu cara é bom né, barba velho, só vê o cara E aí Paulo? Nossa, do nada maluco Vai, vai, vai Não dá tempo de mirar, não dá tempo de mirar E aí Paulo? Para de gritar, Pedro, meu Deus do céu E aí Paulo? É sempre o Lero E aí Paulo? E aí Paulo? A sua voz parece muito mais tesoura, Paulo, meu Deus do céu Ah, eu vou gravar E aí Paulo? 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 Cara, uma boa pressão aí mano Nossa, ta com cara cravado O que? Gravado? Imagina! Ah, o Paulo, né? É, tá nem gravado não, cara. Aí, Paulo! Se for tu mesmo, mano, salve aí, velho. Cuidado pra caralho do seu canal, mano. Melhor pra cacete o meu dia ver seus vídeos, mano. Tamo junto, obrigado! Até lá, fechada. Pô, pô... Você ouviu o cara falando, hein? Ah, não saiu aqui não. Ah, mas... deixa eu chorar aqui, porque eu não mereço isso, não. Zero de vida, cê louco. Ai, paludiu! Ah, acabou a bala. Ah, mano. Ai, mano. Ai, ai, velho. Na moral. Cês são demais, na moral. Ah, cê vai entender. É, não espero entender. Ah, cê vai entender. Só agora, fi. Nossa, ele foi destruído. O que que tu? Vai matar? Não acho ninguém? Eu tô jogando sem gravar. Ah, foi um banho. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, rapaz. Não, não. Não tô na aula mais, não. Saúde. Ou falta de saúde. Caramba, saúde. Ai, 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 mano. Paulo, suas vitadas. Meu Deus, cara, demora muito. Meu Deus, o Paulo não para, velho. Não, capa bala. Desculpa. Mano, tá mal pulcado aqui pra mim, velho. Porra, rapaz. Eu joguei uma cama no Paulo aí, velho. Eu não vi que eu tava com pouca bala. Eu não vi a cama. Eu já vi um cara, velho. Vai, tá TAB aí, Paulo. Caramba. O Paulo deu uma cheirada pra jogar ali, velho. Cê doeu. Mano, ele é louco, velho. Tô louco, hein, mano. O carinha tá barrando nó. A vida é bela, a vida é bela. Não, não. Vocês não acreditam que eu não sei. É isso que eu tô falando. Não dá, os caras começam a ficar moto errado. É verdade, velho. É impressionante isso aí. Tipo, tu diz assim, Bah, que salinha top, mano. Quando vê na metade da partida, pagou um... Caralho, Paulinho, na moral, você joga... Cinco giga não é. Não, é, ficou mega, velho. Mano que você é muito bravo, velho. Salve, meu irmão. Tu, meu amigo, nem ferrando que é tu, velho. Eita. Não apareceu mais ninguém, velho. Ó, nossa. Ó o colapso aqui mesmo. Ó. O... 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 O Dumbus também usou o brilho pra lá. Hum. Hum. Olha, se eu te matasse, velho. Se eu te matasse, velho. Uh. O... 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 No... O... Mas que eu ia. Ele matou a puta. Ai, ai. E foi carma instantânea, o bagulho. Ele matou tudo, aí tu matou ele. Nossa, acertei de novo, só que foi hitmark, né. Não, foi... Tu vi um quad... Um... Um colasso ali, velho. Um quad com a bombinha. Ó, ó, mais ou menos um fode! Acho que ele quer fazer motovlog, não é possível É, é, ele... Acabou o Nadal! Não imaginava Ele atira com uma sniper Nossa Ah, meu, meu Ó, ó, ó Olha aí, o triple, ó Posso matar? Ah Caraca Ó, o Stoner do Capiroto Mano, é tipo... Isso foi nerfado, cara Não é possível um negócio desse Nerfado? Ai, ai... Peraí que o cã Peraí que o cã, maluco, só tava cravado lá Nossa! Peraí Peraí que o cã Peraí que o cã Hitch marker no quad, velho, meu Deus Que triste, cara O cara é deitado? Ó Ó Ó Ó Ó Ó É É É É É É É Eu tô falando isso, tá meio chato Contra o alimento É hacking, é hacking King Saken Ah, Guaraca Guys, vá fora, mano A sua família te esquece Como, você pode olhar pra você, mano? Você provavelmente tem um ass em seu chave O cara tá muito bravo mesmo Meu Deus Isso não me dá dinheiro, meu Deus